Praias exuberantes para aquele banho de mar delicioso. Trilhas encantadoras para se aventurar. E não para por aí. Gastronomia de qualidade e uma rica cultura local. É isso e muito mais que tem encantado milhares de pessoas todos os anos em Bombinhas. Muita gente vem pra cá visitar o nosso paraíso na temporada de verão. Mas muitas também descobriram o poder de investir em imóveis em nossa cidade. E para atender essa demanda de forma profissional e equilibrada, surgiu a Valcon Incorporadora. Um de seus próximos empreendimentos é o Residencial Brisa de Bombas. O projeto está em pré-lançamento e vai ser construído a 300 metros da praia. A estrutura conta com apartamentos com média de 40 a 60 metros quadrados. São imóveis completos de um e dois dormitórios e com uma vaga de garagem. O Residencial Brisa de Bombas vai contar com mais de 650 metros quadrados de área de lazer. Conheça alguns diferenciais de nossa estrutura. O rooftop decorado é um destaque à parte e contará com vista para o mar. O empreendimento vai oferecer dois elevadores. As unidades flats contarão com churrasqueira a carvão. A estrutura ainda vai contar com academia, brinquedoteca, cinema, salão de jogos e salão de festas. Aqui, a qualidade de vida e a alegria são garantidas. Entre em contato conosco. Nossa equipe de vendas está preparada para lhe atender. Esse é o imóvel que pode realizar o seu sonho de viver no litoral catarinense. Nossa equipe de vendas está preparada para o seu sonho de viver no litoral catarinense.